Fala galera, tudo certo? Hoje é Pergunte ao Felipe e eu já tenho a primeira pergunta aqui que é do Carlos Silva Como posso melhorar na tesoura? Porque é muito difícil o corte com tesoura Então vamos uma dica aqui essencial pra vocês Duas coisas que nós precisamos ter muito forte pra conseguir fazer o corte na tesoura Primeira coisa, habilidade Tu precisas entender como funciona a tesoura e o pente E tem a destreza pra fazer aquilo pra que quando tem algum movimento Seja lateral, seja um movimento geralmente num lado diferente que a gente tá acostumado a cortar Que tu consiga puxar a mecha com bastante clareza e que tu consiga cortar com bastante facilidade A partir do momento que tu tem essa habilidade, as coisas começam a facilitar Ainda assim, se eu só tenho habilidade, eu não vou acertar sempre Pra acertar sempre, eu preciso entender o que eu tô fazendo Quais são os ângulos, como é que eu devo trabalhar Então a parte da tesoura, as pessoas tem muito dentro da cabeça que cortar cabelo é prática Eu tenho que pegar lá, praticar, né? Toda hora Não é bem por aí Claro que tu desenvolvendo essa habilidade vai facilitar o teu trabalho E tu tens que ter essa habilidade Mas o principal, como qualquer outra profissão, é tu entender o que tu tá fazendo Não é, ah, vou pegar um corte e vou reproduzir esse corte Legal, mas o que que tu fez aqui? Tu consegue fazer ele novamente? Quais os ângulos que tu trouxe? Tu trabalhou algum tipo de texturização? Então ter esse entendimento, tu precisa fazer um curso Eu consigo te ajudar Lá no meu curso tem essa parte bem avançada sobre tesoura E isso é fundamental pra que vocês consigam evoluir Ah, Felipe, mas eu só queria um detalhezinho Eu vejo muito isso, as pessoas pedem assim Ah, Felipe, eu queria aprender só isso Mas as pessoas não entendem que só isso tem um monte de coisa pra trás Pra tu chegar só nisso Não é, vou reproduzir um movimento É, o que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo esse movimento E o que que chegou pra eu estar nesse movimento Então a parada é bem complexa É bem complexa sim, mas tu precisa ter um bom acompanhamento Pra que tu consiga executar todos esses detalhes Legal? Vou deixar o link do curso aqui em cima Pra tu conhecer um pouquinho melhor Vamos lá pra próxima A segunda pergunta é do Rafael Pereira Felipe, tem alguma técnica pra fazer um degradê mais rápido em cabelo muito escuro? Fiz um hoje que cansou até meu braço de tanto esfregar a máquina Passava e demorava muito pra começar a clarear É muito boa essa pergunta, tá? Eu tinha um cliente lá na minha barbearia Que ele tinha o cabelo bem preto Mas bem preto mesmo A pele bem branca E o cara tinha muito cabelo Eu passava a máquina, tinha que ficar passando, passando, passando Até encontrar o tom Claro que existem técnicas que fazem com que tu faça o degradê mais rápido Eu, por exemplo, eu considero a técnica mais rápida E a que eu melhor me adaptei Fazendo de cima pra baixo e pulando algumas transições Dando um pouco mais de agilidade pro processo Entretanto, existem alguns cabelos que demoram mesmo É do próprio cabelo, entendeu? Tem muito cabelo, tem que ficar passando, passando, passando Até encontrar o tom Vocês já viram que tem um vídeo meu aqui que eu faço um degradê em 5 minutos Degradê super rápido Claro que tem técnica ali? Tem técnica Tem técnica de velocidade? Também tem Mas é um cabelo que proporciona eu fazer em 5 minutos Se eu pegasse o cabelo do meu irmão, por exemplo Ele tem muito cabelo E ele tem a pele bem clara Não consigo fazer o cabelo dele em 5 minutos Não um degradê perfeito Ele não tem alguns cabelos Tu vai ter que passar, 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 passar Até encontrar o tom Bom, esses são cabelos mais difíceis de acertar Porque a pessoa tem que estar muito afiada em relação a enxergar os tons Porque senão ela vai ficar passando, passando, passando E putz, eu acho que é isso daqui mesmo E na verdade faltava mais passadas pra encontrar o tom correto Esses cabelos são mais difíceis Demoram mais tempo Mas ficam mais bonitos Concordam comigo? Esse tipo de cabelo com uma foto fica fantástico Então não se preocupem Cada tipo de cabelo é uma situação Ah, o Felipe fez um degradê em 5 minutos Aquele cabelo eu fiz em 5 minutos Eu acho que eu consigo fazer até um pouquinho menos Naquele cabelo Mas outros, às vezes eu não consigo em 20 Agora, como eu sempre digo pra vocês Meia hora é sempre um bom tempo pra vocês finalizarem um cabelo E a gente tem que levar isso como meta Até por questão de organização de agenda A agenda, na maioria das vezes, é organizada de meia em meia hora Franquia de barbearia Grandes barbearias trabalham dessa forma Se tu tens a pretensão de trabalhar pra alguém Tu tens que te adaptar nesse tempo E até pra tua própria barbearia Pô, eu tenho a minha barbearia Quero trabalhar com agendamento Tens que te forçar em fazer meia hora Pra que o teu tempo tenha um valor cada vez maior Porque, pô, se eu marcar cada uma hora Ao invés de fazer 20 cabelos Eu vou ter que fazer 10 Então isso é um problema Entendeu? Então, toma cuidado Mas não te preocupa Tem cabelo que é assim mesmo Certo? Vamos pra próxima A terceira pergunta Quando tu tá escortando o cabelo Se tu sentir que a cabeça dele tá indo muito pro lado Ou sentir que ele tá fazendo alguma careta e tal Ou sentir que o couro cabeludo tá ficando muito vermelho Tem couro cabeludo que fica vermelho só no toque, tá? Mas se tu notar que todos os teus cabelos estão O couro cabeludo do cliente tá ficando vermelho É porque a tua mão realmente é pesada Então vai afrouxando e pergunta pro cliente Pô, tá melhor assim? O que que tu acha e tal? Então tem que ter esse diálogo Pra tu saber qual é o ponto certo de passar a máquina Sempre observando todas as informações que o cliente passa pra ti Pra saber se a mão tá correta ou não Mas toma cuidado E de qualquer forma isso não impede de ser barbeiro, tá? É tranquilo, cara Isso aí são pequenas adaptações Beleza? Vamos pra próxima A quarta pergunta é do AM Irmão, eu nem sou barbeiro ainda E quando vejo tuas explicações Consigo visualizar mentalmente com clareza Obrigado pelo conteúdo Por que que eu escolhi esse comentário aqui dele? Quando eu fiz o meu curso de barbeiro O que eu mais trabalhava era dentro da minha cabeça Então o meu curso ele funcionava assim Eu ia até o local e era difícil ter modelo Tinha essa dificuldade Então eu pegava boneca, de vez em quando treinava e tal E quando tinha algum modelo Eu ia lá, cortava o cabelo E depois de cortar esse cabelo Eu trabalhava mentalmente comigo Como é que eu tinha cortado esse cabelo E cortava novamente esse cabelo mentalmente Desde estando lá no curso Quando eu saia, quando eu ia pra casa Então tu trabalhar na tua cabeça Como acontece um corte É algo que vai trazer pra ti Uma grande habilidade Um grande conhecimento Sobre cortar cabelo É quase como se tu estivesse cortando mesmo Tu vai estar pensando sobre isso Tu vai estar olhando qual é o processo Treinando qual é o processo O que que eu tenho que fazer primeiro O que que eu tenho que fazer depois Quais os problemas que eu tenho aqui Como que eu devo fazer Então fechar, pode fechar o olho mesmo Fechar o olho e treinar Deixa eu ver aqui ó Esse ângulo aqui e tal Tem que puxar pra cá Tem que pentear pra cá E vai cortando o cabelo mentalmente Pra tu ir praticando Isso que ele colocou É muito legal Fazer com que vocês consigam Colocar dentro da cabeça de vocês O que que acontece Num processo de corte Isso, cara Isso aí é super positivo Fiquei muito feliz com a mensagem dele Porque isso faz diferença na tua carreira Tá pensando Tá raciocinando Tá, né Sempre com aquilo dentro da tua cabeça Fazendo a coisa funcionar Claro que na hora que tu for cortar Principalmente pra quem tá começando Tu vai começar a cortar Vai dar aquela travada Por onde eu começo E tal, e tal, e tal Mas esse processo de pensar e mentalizar Vai fazer com que tu tire esse medo Com mais facilidade Que tu aprenda com mais velocidade Então se desenvolver num curso É mentalizar também É muito importante Além de praticar As pessoas têm esse estigma No mundo da barbearia Pra ser um barbeiro tem que praticar Esqueçam isso Esqueçam Isso é um mínimo detalhe Tu tens que pensar Tu tens que estudar Tu tens que mentalizar um corte Isso é muito mais forte Do que praticar Praticar é a última ponta que tem É importante? Claro que é importante também Mas não é só isso Várias coisas aqui atrás Conseguem fazer com que Tu te desenvolva como um grande barbeiro Legal? Muito bom comentário Esse vídeo aqui de Pergunte ao Felipe Ele sai toda quinta-feira Então se vocês têm alguma coisa Dentro da cabeça de vocês Coloquem perguntas aqui embaixo Que a gente tá sempre lendo E tá selecionando quais são as melhores perguntas Eu sei que a dúvida de um É sempre a dúvida de várias pessoas Nós temos muitas perguntas interessantes aqui Mas eu preciso de mais perguntas Pra tá ajudando vocês Pra tá auxiliando vocês Então se tu queres ter uma pergunta respondida Coloca aqui embaixo Hashtag Pergunte ao Felipe E a tua dúvida Eu faço esse vídeo toda quinta-feira E tem ajudado muita gente Tu queres ter essa ajuda Se tu queres ter esse primeiro empurrão Dentro do mundo da barbearia Coloca a tua dúvida aqui Que eu vou te ajudar Eu tô aqui pra isso Pra te ajudar Pra te dar uma força Então meu amigo Não guarda essa dúvida contigo Não tenta resolver ela sozinho Vamos resolver junto Coloca aqui embaixo Hashtag Pergunte ao Felipe E a tua dúvida Pra que a gente cresça junto sempre Legal galera? No mais Um grande abraço pra vocês E a gente se vê Nos próximos vídeos